Pessoal, é como tu vês no título, não é? Dois anos e chegou mesmo a hora de dizer adeus. Não é fácil para mim, não é mesmo nada fácil, mas... Vou ter que mudar os meus headphones, pessoal. Vou ter que mudar estes headphones já tem dois anos. Espera, estávamos a pensar em alguma coisa? Hã? Então, pessoal, claro que é evidentemente que chegou o fim de tempo de vida destes meus headphones. Atenção, eles continuam a funcionar, estes são os da Snyzer. Os 558, super confortáveis, super práticos, um som espetacular, posso te já dizer. Por isso é que eu o tenho durante dois anos. Infelizmente, tenho que me despedir deles. Porquê? Porquê que eu vou ter que me despedir deles? Porque, porque, vou-te mostrar duas opções que eu escolhi muito, muito top. E deixa-me ir buscar as opções. Duas novas aquisições. Os HD 599, que é uma gama mais alta do que os que eu tenho neste momento. E os 559, que no fundo, vem, no fundo, dar um facelift ao headphone que eu já tinha antigo, mas com as mesmas características. Pessoal, o 559, porquê que eu escolhi? Porque, sem dúvida, é um headphone brutal, super simples, super prático. O som é brutal. E o 599, tu já vais perceber porquê. Vamos ver, então, o que eu te vou mostrar. Vamos ver os produtos. Ó, ó. Ó, a categoria. Olha só para estes dois produtos que nós temos aqui. Já sabes, estes aqui são os de alta gama. Vamos já ver o produto que se compara muito aos meus. Estes são, no fundo, o modelo novo. Deixem-me vos mostrar. Olhem só, tem este desenho aqui, diferente deste. Este aqui é o antigo. Este é o novo. O que eu gosto muito destes headphones é a parte de eles serem abertos. Quando vocês estão a ouvir qualquer coisa no computador, vocês colocam isto. É imperceptível que vocês tenham os headphones. Ou seja, é tão leve, tão leve. E depois, todo o som à vossa volta, vocês conseguem ouvir tudo. Porquê? Porque são abertos. Estes pads são todos abertos neste. Ou seja, vocês têm aqui, como estão a ouvir, isto é tudo aberto. O som nunca vai ser, nunca vais ter o impacto direto nos ouvidos do som. O que é espetacular. Depois, evidentemente, o conforto. O conforto. Tem uma coisa que é não rodar. Eles não rodam. Rodam pouco, mas atenção. Eles rodam pouco, mas são muito maleáveis. Há uns que são rígidos e pouco tu consegues mudar. Estes não. Estes consegues. E a nível de elasticidade também. Mas, como tu vês, são porreiros. O único aspecto realmente contra que eu vejo nos meus antigos é isso. É não rodarem completamente. É tu depois podes colocar a pecinha, o Jack 3.5, engatas aqui e ouves no computador, que é o que eu faço nesse momento. E curtas o som bestial. Sem dúvida, isto é um som muito porreiro. Agora, este aqui, qual é a diferença deste aqui? Vamos ver a diferença. Ok, tu com estes, recebes este Jack 3.5, este cabo Jack 3.5. Recebes esta, como estás a ver aqui, este encaixe. Para quê? Para o caso de tu quereres engatar isto aqui. Olha que simples. Engatas isto. Ou então, se não quiseres usar isto, o que é que podes fazer nestes headphones, que é muito porreiro? Tiras, pura e simplesmente, este cabo, engatas o novo cabo Jack 3.5 e traz-te-as aqui uns headphones para ouvir no telemóvel, no computador, na Playstation. Podes ouvir onde tu quiseres. Agora, qual é a diferença? É esta parte de cima, como estás a ver aqui, esta parte de cima. Isto parece-me couro. Hum, sabe-me a couro. Estou a brincar. Não, isto aqui é couro almofadado. É completamente diferente. O conforto também parece-me melhor do que aqueles. No entanto, a qualidade de som será assim tão diferente? Vamos ouvir e vamos ver qual é realmente as diferenças de som. É isso que vamos fazer. Uma comparação entre este e o outro modelo. Há uma coisa que eu não disse. Eu... Estes cabos são enormes. Ou seja, os cabos que vêm com os headphones são espetaculares. São muito grandes. Eu já tive headphones em que os cabos tinham tipo um metro. E isso é uma porcaria, meu. Quando um gajo quer meter no computador, que esteja longe. A sério. É, um gajo tem que andar com extensões. Este aqui não. Este headphone, não se preocupem. Que eu, sinceramente, eu não sei. Mas eu acho que isto aqui é um cabo pai de dois metros que tu recebes. O som é ótimo, meu. Tanto os graves como os agudos são ótimos. O som é brutal. Ok, peraí. Eu já ouvi estes. Tem mais baixos este. O grave é mais forte. E os agudos são melhores. Não é? Atenção. Quero vos dizer que... Mas não é uma coisa que vocês pegam, coloquem um, colocam um e dizem logo. Ah, isto aqui é muito melhor. Não. Estamos a falar de uma diferença muito pequena. Mas notas. Notas que estes têm uma qualidade melhor. Sem dúvida. Agora, a nível de ligações. Como eu estava a dizer, tu podes tirar tanto deste. Como estás a ver. Como deste. Vocês podem tirar o cabo e pôr aqui um cabo de três pontos. Que é fantástico. Eu acho que no modelo antigo. Eu acho que neste modelo não dava para tirar. Ou dá? Vocês acreditam que só agora é que eu descobri que este dava para sair. Desgraçado. Eu não sabia que dava para tirar este cabo. Vocês acreditam nisto. Descobri agora. Pronto. Não interessa. Não há problema. Um gajo está sempre a aprender. Na tecnologia. Um gajo está sempre, sempre a aprender. Por isso. Se vocês conseguem tirar sempre o cabo. Colocar este cabo. Não é este. É este cabo que já está colocado. Estou-te a mostrar aqui dois exemplos. Um mais acessível. E outro mais dispendioso. Sim. E agora por fim. Por fim. O que é que tu ainda precisas mais além dos iPhones? O que é? Deixa aí nos comentários já exatamente. Deixa agora. Deixa agora. Põe aí nos comentários. O que é que tu achaste que eu ia dizer? É? Eu vou-te mostrar. Um. Pessoal. Tinha que ser. Vocês que têm um setup. Vocês que têm que ter forçosamente. Já vi no meu grupo tudo sobre setups. Muito pessoal que não tem uma pecinha destas. Ou um suporte para baixo da mesa. Pessoal. Isto é imprescindível. Porquê? Eu vou-vos mostrar este porque é muito top. Tens aqui duas coisas fantásticas. Que é. Podes colocar o telemóvel à frente. Como estás a ver. Ele fica-te a segurar no telemóvel. E depois podes colocar os teus headphones. E ele fica com este aspecto. Olha só que top. É top ou não é? Brutal. Ah. E depois não só. Os fios. Olhem os fios. Eles entram todos por trás. Vamos ver. Dá para colocar os fios todos por trás. Olha os fios todos aqui atrás. Estás a ver? E olha o aspecto que vai dar ao headphone. Olha. Parece que estás com os headphones em cima da mesa. Completamente. Guarda. Sem dúvida. Este headset. Para mim. A nível de estar em cima da mesa. É o mais bonito. Este é simples. É branquinho. Um gajo põe em cima da mesa. Fica sempre bem em qualquer lado. Nunca vais. Ou seja. Nunca vais correr o risco de estás a comprar uma coisa. Que vai ficar mal. Isto é sempre uma coisa interessante. Em relação a todos os produtos que estou visto neste vídeo. Já sabes. Vou deixar o link na descrição. Visita. Vê informações. Vê preços. Vê tudo. E decide se realmente vai ser um bom produto ou não. Para o teu setup. Ou para quem sabe. Se és uma pessoa que ouve música. Usar um destes produtos para o teu dia a dia. Pessoal. Está feito aqui o vídeo. Espero que tenham gostado o vídeo. Não te esqueçam de dar um likezão. Subscabe no canal. Segue-me aqui. Olha assim. Roda pé. Roda pé. Roda pé. Roda pé. Instagram e Twitter. E como sempre digo nos meus vídeos. Não é? Não ouvi. Bye bye. Até breve. Não chora. Vai estar a chorar agora. Eu entendo. Oh meu Deus. Não chores. Eu arrasto um sítio diferente. Não chores.